Próximo é o Carlos Fala tio Chico, o Carlão aqui de novo Opa! Cara, sempre que eu vejo seus vídeos Eu sempre tenho alguma questão, alguma pergunta que eu tenho Que encuca a cabeça E acho que só um cara como você poderia responder Tem um cara no Youtube Que chama Resistência a Dois Tempos Brasil É um cara que eu Em parte respeito, concordo com algumas coisas Concordo com outras que ele fala sobre motos Esse mundo que a gente vive, né? E aí, cara, queria saber o que você acha Esse, ele pilota Uma Husqvarna 350 E é uma pessoa que sempre fala Pô, as motos 4 cilindros são modinha E tal Na verdade eu acho que é um pouco mais Pra poder fazer aquele drama Pro vídeo, né? O que você acha, cara? Afinal de contas Você já ouviu falar desse cara? É um cara bacana, cara E o que você acha de motos dois tempos? Você acha bacana? Não teria? Teria? Aproveitando o espaço aí Que você sempre cede De forma muito amigável Pros inscritos Gostaria de te agradecer Por todas as dicas Que você deu pra todo mundo Até hoje Obrigado Muito bacana E que precisa de mais inscritos Que você merece Um abraço Valeu, obrigado Estamos batalhando aí Vocês podem me ajudar Se inscrevendo Compartilhando meus vídeos Indicando meu canal Para as outras pessoas É assim que vocês podem me ajudar E me ajudar a crescer Aqui no canal E fazer com que a gente possa Aumentar a nossa família Aqui de malacabados E malacabadas Resistência há dois tempos Eu já ouvi falar nesse canal Eu confesso que eu nunca assisti Mas já me falaram desse canal E, cara, eu não tiro a razão dele não De falar que Eu não concordo na palavra modinha Mas eu concordo com ele Sabe por quê? Moto quatro cilindros Não é mais tendência mundial Não é Acabou O brasileiro ele gosta de moto quatro cilindros O brasileiro ele gosta do barulho Do som, do ronco Não vejo nada contra Mas o brasileiro é um lascado Em geral Nós somos um povo lascado Cara, moto quatro cilindros Já está fadado a museu Ou as competições Por quê? Porque elas são caras de fabricar Elas são caras de manter A indústria já sacou Que é caro de fabricar A indústria já sacou Que é caro de manter A indústria já sacou Que o povo não tem dinheiro Para comprar Então a Yamaha Foi a primeira marca Das grandes A cair fora Veja A linha MT A linha MT Tirou todas as quadricilíndricas Todo Global, tá? Tirou tudo XJ6 Tirou tudo A única marca Que insistiu Nas quatro cilindros Nas quadricilíndricas É a Suzuki E a Honda A Honda insiste E a Suzuki insiste A Suzuki perdeu Uma pá de moto Teve que desfazer Um monte de moto Porque não Não atendia as leis Do Euro 5 E vai se lascar Quando virar o Euro 6 Porque motos quadricilíndricas Não são Econômicas Não são baratas De produzir Não são baratas De vender Isso é global Cara Global E a tendência Hoje Menos é mais Mais economia Mais barato É global A tendência é global E as próprias marcas Elas estão querendo Mudar Já Estão querendo Não Já fizeram isso Com as bicilíndricas Ou tricilíndricas Assim como os carros Também Os carros estão abandonando Motor 4 cilindros Principalmente quando a gente Falava de carro mais barato Botaram o tricilíndrico Agora que aqui no Brasil Que a gente está aceitando Os SUV Que agora voltou Esse troço aí Mas a gente estava Fazendo downgrade Toda essa questão de pandemia Falta de dinheiro Problemas com os insumos Voltou Aí a indústria Dizendo Vamos parar de vender Carro popular E vamos vender SUV Que é o que a gente Já queria há muitos anos Vamos atochar SUV Mas antes da pandemia Estavam voltando Os carros tricilíndricos Gente Façam a retrospectiva Estavam voltando Os carros tricilíndricos Porque são mais eficientes Do que os quadricilíndricos A mesma coisa São as motos Os motores dois tempos Eles Eles têm Sim suas vantagens O problema É que eles não são Eu confesso Que eu não Eu não sei Como é que estão Hoje os motores Eu deveria até Trazer aqui Um especialista Em motores dois tempos Para poder conversar Como é que está hoje A questão dos motores Dois tempos Em relação a eficiência energética Consumo Poluição Como é que estão Esses motores hoje Porque Se a gente olhar Os motores antigos Dois tempos Eles não tem Nenhum tipo de eficiência energética Muito menos De Eles poluem muito Mas São Verdadeiros demônios Pode ver Qualquer moto Dois tempos É É um capiroto É um demônio Então Então assim O que ele está dizendo Eu concordo Só que eu vou usar Uma outra Eu entendo Quando ele fala Modinha Eu concordo Sim Moto quatro cilindros É bem típico de brasileiro Brasileiro ainda quer Ter uma moto Quatro cilindros Aí compra Vê a bomba Que comprou Ou vê Ou porque é uma bomba Porque foi mal comprada Não é porque eu acho Que é ruim não Porque eu já tive Muita quatro cilindros Gente E é um tesão Mas Às vezes o cara Vê Que ele comprou Uma moto Que é uma bomba Que explodiu Na mão dele Porque ele não soube Comprar Ou comprou Num lugar errado Ou ele não tem Condição de manter Esse é o problema É o famoso Come Sardinha E peida Caviar Né Ele acha que Ele tem grana Pra manter Quando ele vê a realidade Ele compra Não sei quantas Milhões de prestações Aí ele esquece Que tem que pagar seguro Tem que pagar Manutenção preventiva Pneu é caro Pneu de uma moto Quatro cilindros É mil pau Milão O dianteiro Cada um Os dois Dá dois milão E aí Aí o cara vê Que tem que trocar óleo Óleo é caro Não pode ser óleo vagabundo Você entende Então Eu concordo com ele Não tira razão não Tá E que isso sirva de lição Pra você aí Que tá querendo Uma moto quadricilíndrica Vocês aí Que tão me assistindo agora Quer uma moto quadricilíndrica Quadricilíndrica Tricilíndrica Veja se você tem dinheiro Pra manter Porque é caro Seguro Manutenção preventiva É caro Não pode botar óleo vagabundo Óleo vagabundo Vai destruir o motor Pneu é caro Geralmente Motos de quatro cilíndros Tem muito torque E aí O pneu come Vai embora Cada pneu é milão E aí Peça Cada peça É um rim E aí Tem que saber Manter uma josta dessa E consumo de combustível Ó É uma beleza Tem que pensar bem E o custo do seguro Que é o pior de tudo Então Tem que ter bala na agulha Então O brasileiro Ainda não Entendeu Eu concordo com ele E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri